Alô, vem cá, qual o melhor momento para você escolher o seu produtor musical? Eu recebi essa pergunta por e-mail e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, se você não me conhece, meu nome é Clemente Magalhães, bem-vindo ao canal da Corredor 5. Não se esqueça de assinar o canal, assine o canal, toque o sininho, já volto. Bom, voltei! Então, gente, não existe a resposta precisa para essa pergunta. Aliás, eu detesto os canais que ficam respondendo as coisas como se fossem regras absolutas. Não existem as tais regras absolutas. Cada caso é um caso. Mas eu vou dar um conselho. Eu já falei aqui sobre esse tipo de assunto algumas vezes, em vídeos diferentes, momentos diferentes do canal. Mas eu acho que você precisa, antes de escolher um produtor musical, antes de pensar em ter um produtor musical para gravar você em estúdio, que você já tenha uma ideia do teu som. Ou melhor, que você já tenha uma personalidade artística definida. Esse produtor musical, se ele chegar na tua carreira, antes de você ter essa personalidade artística muito bem definida, um estilo musical coerente com o que você pensa, com o que você diz na internet, essa pessoa vai chegar na sua vida profissional e vai fazer o que bem quiser com você. Porque se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem um conceito artístico ainda, talvez seja muito cedo para entregar na mão sua carreira de alguém, para essa pessoa fazer o que der na telha, né? Se a gente ainda for botar nessa soma que talvez você possa também estar escolhendo o produtor errado, que não é incomum, fácil a gente escolher a pessoa errada, a gente tem critérios muito superficiais, às vezes, para escolher um profissional. Aqui no Brasil tem essa coisa, de repente o ciclano é o lance. Aí todo mundo quer o ciclano. Só que às vezes o ciclano, tipo só dando um exemplo, tá? Às vezes o ciclano estourou produzindo a Elba Ramalho. Bem longe de qualquer coisa que possa ser para ninguém tentar adivinhar do que eu estou falando. Aí, de repente, e aí todo mundo quer fazer o disco com o tal produtor que bombou a Elba Ramalho. Aí, de repente, a banda indie, tá? Entendeu? Você entendeu? Então, assim, aqui tem muito isso. De repente o cara, a bola da vez, aí ninguém sabe muito bem por que ele virou a bola da vez. Ah, preciso gravar meu algo com o ciclano, que ele é o máximo, é o hype do hype. E às vezes não tem nada a ver. Eu estou dando um exemplo aqui numa escolha de alguém mais famoso, mas a gente pode errar muito, a gente pode errar porque mesmo que a gente tenha a ficha técnica do disco que a gente ame, tenha achado esse cara num disco que a gente amou fazer, muitas vezes o trabalho desse produtor musical foi só chegar ali e, tipo, organizar as coisas. Porque tem álbuns maravilhosos, eu vou dar o exemplo, por exemplo, de um álbum do Coldplay, que eu amo. Se a Ivete Sangalo chamar esse mesmo produtor, vai ficar um lixo, porque vai ficar um lixo, porque ela não é o Coldplay. Só dela pensar em ter o produtor do Coldplay pro álbum dela já é um erro absoluto, então já vai ser um negócio terrível. E segundo, o cara não conhece a cultura. Tipo, a nossa língua tem uma similância diferente do inglês. A nossa cultura, da onde o artista veio. Então aqui, dei um outro exemplo que talvez não sirva pra você, mas só pra você entender que muitas vezes as escolhas são feitas de maneira errada. Então assim, voltando ao tema que eu sou um cara que sou meio assim, eu vou indo, mas eu volto, eu sempre volto. Qual é o melhor momento pra você escolher um produtor musical? Se você for, tipo assim, um artista desses, que não faz a menor ideia do que quer, pra onde quer ir, e não vai ter essa ideia, você está naquele esquema, tipo, fudido. Se você for essa meia batista, que não sabe pra onde ir, nada, aí talvez seja bom ter um produtor mesmo, porque pode salvar. Aí você tem que pegar um produtor daqueles que... Mão de ferro, entendeu? Mão de ferro, porque esse cara vai te inventar. Mas se Deus quiser, ninguém aqui que está vendo esse vídeo é dessas amebas artísticas que estão aí a esmo na vida, né? Então se você é um artista de verdade, se você sabe pra onde você quer ir, acredito que você seja esse artista, porque senão você não estaria vendo um vídeo meu aqui falando sobre estratégia de marketing, sobre posicionamento, sobre como sobreviver nesse mundo maluco da internet. Acredito que você deva procurar um produtor musical quando você já tiver um som maduro. Alguém que vai chegar, que vai, tipo, organizar a história, vai trazer sua experiência pro teu trabalho, vai trazer um olhar de fora pro seu trabalho, vai te levar pra dentro do estúdio e fazer o melhor trabalho possível pra ti nesse momento. Não sei se eu respondi a pergunta exatamente que eu recebi por e-mail, mas esse sou eu, essa é a minha opinião, a minha sincera opinião. Bom, é isso. Não esquece de assinar o canal, tocar o sininho, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Tchau!